Mas com certeza esse negócio da dança é mais pra premiar o casal, assim. A gente ganha. Só amanhã a gente chegar mais solto na aula. Hoje eu cheguei, chegamos meio... É, eu gosto. Eu vou fazer um alongamento, alongamento assim pra se soltar. Agora mesmo. Vou botar meu... pra se soltar, entendeu? Você faz movimentos que você não costuma fazer, e aí... Deve mais ou menos a hora que é a aula. É. Aí, tipo, deve ter uma banca. Aí ele fala, ó, nós vamos tocar uma música assim, o casal que, né? Dançar melhor. Tipo a dança dos famosos do Faustão. Mas você vê como que ele libera, bem que ele falou, libera uma energia que a gente tem guardada. Ah, é muito bom dançar. É, não, eu nunca tinha feito dança. Não, eu sempre dancei forró, mas esse tipo de dança, assim, onde você... É bom, né? Entendeu? Estravado, é. Onde você tem que botar energia pra fora, é diferente, cara. Você libera uma energia que você não sabe que tem. Você libera uma energia que você não sabe que tem.